Olá, alunos do quarto ano, eu sou a professora Miriam Freitas e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da matéria. Hoje nós vamos ver algumas transformações das matérias no nosso dia a dia. Então hoje seria uma aula, se fosse numa sala de aula mesmo, seria uma aula prática, que a gente ia fazer vários experimentos. Como a gente está tendo essa aula pela TV, eu trouxe alguns que ocorrem durante o dia para a gente estar entendendo e explicando aqui para vocês. Tá bom? Então vamos lá. Separa logo o material que a gente sempre utiliza, pega o livro, caderno, lápis e borracha, quem tem um livro, pega. Quem não tem, pede o celular da mãe, do pai, do irmão emprestado para tirar uma foto das atividades e depois copiar no caderno, certinho? Deixe o materialzinho aí do ladinho que nós vamos já já utilizar. Então vamos ver a habilidade de hoje aí, professores. Nós vamos trabalhar a habilidade 12, que diz o seguinte, testar e relatar transformações dos materiais do dia a dia quando expostos a diferentes condições, como aquecimento, resfriamento, luz e umidade, tá certo? Então essa é a habilidade que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Antes da gente iniciar, eu quero que vocês observem aqui, ó, esses dois gifs, essas duas imagens aí em movimento. O que é que vocês estão vendo aí? Vocês perceberam que tá tendo alguma mudança? Tá, né? Tá mudando aí alguma coisa. O que é que você acha que pode estar provocando essa mudança, essa alteração? Aqui nós temos um copo com gelo, né? E esse gelo tá o quê? Derretendo. O que é que pode ter provocado esse derretimento do gelo? E aqui, ó, nós temos uma calçada com a poça de água, já já apareceu. Essa poça de água, ela tá o quê? Sumindo, ela tá evaporando. Olha aí a poça de água, ó. Ela tá sumindo, ela tá evaporando. O que é que vocês acham? O que foi que provocou essa mudança? Essa transformação? É o que a gente vai compreender na aula de hoje. Vamos lá. Então, o que são transformações? Primeiramente, a gente vem estudando um pouquinho sobre matéria. A gente viu que matéria é tudo aquilo que ocupa espaço no ambiente, né? Nós somos constituídos de matéria, nossas roupas, nosso caderno. Então, tudo que existe é formado por matéria. E nós vimos na aula anterior que a matéria, ela pode ser organizada. Ela pode ser organizada e ela vai ter três estados básicos. Que é o estado líquido, o sólido e o gasoso. Hoje, nós vamos conhecer uma outra característica da matéria, que são as propriedades. Os objetos são feitos de matérias e a matéria tem diferentes propriedades, que seriam características. Cada tipo de matéria, cada tipo de objeto vai ter uma característica relacionada ao material que ele é feito. Alguns são transparentes, outros são translústros e outros opacos. Alguns são mais resistentes, outros mais flexíveis. E temos os estados, né? Que podem ser líquido, sólido, líquido ou gasoso. Então, aqui a gente tem a imagem, lá no finalzinho, temos um gatinho atrás de uma janela de vidro. A gente consegue enxergar o gatinho com todos os detalhes, não consegue? Então, ali nós temos que o vidro é um objeto transparente. Ele permite que a luz atravesse sem perder nada da imagem. Então, quando a gente tem objetos como o vidro, a gente consegue enxergar o que tem atrás. Porque a luz passa e a gente consegue ver. Já objetos translúcidos, é aquele que permite a passagem, mas a gente não consegue enxergar com nitidez. Como os objetos plásticos, ou um vidro que é fosco, como está ali na imagem. Nós temos um espelho que está cheio de umidade de água, né? Está cheio de bolinhas de água. E aí, a gente não consegue ver a imagem nítida. Mas a gente vê que é uma pessoa que está com a toalha na cabeça. Mas a gente não entende direitinho, não tem nitidez. Isso seria um objeto translúcido, que permite a passagem da luz, mas a luz passa de forma dificultosa. E assim, a gente não tem uma imagem nítida. E lá no finalzinho, a gente está vendo metade de um gatinho. A outra metade está do lado da parede, né? Do outro lado da parede. Isso é uma característica de objetos opacos. É aqueles que não permitem que a luz atravessem ele. Então, a gente não enxerga a outra metade do gatinho, porque ele está do outro lado da parede. Objetos resistentes são aqueles que são mais firmes, duros, que aguentam uma grande quantidade de peso. E temos os objetos flexíveis, que seriam aqueles objetos mais maleáveis, que a gente consegue moldar. Como ali ela está mostrando, um pedacinho de borracha, que a gente consegue dobrar ela de várias formas. E os estados físicos da matéria, a gente já viu, né? A característica de um estado só do líquido e do gasoso. Então, para a gente iniciar a nossa aula de transformações, a gente tem que relembrar desse assunto. Será que os materiais mantêm as suas propriedades para sempre? Será que um material que é transparente, ele vai ser transparente para sempre? Será que um objeto que é brilhante, ele brilhará para sempre? Você acha isso? Não, né? O objeto, ele vai mudando, ele vai se transformando ao longo do tempo. Será que uma folha de papel sempre será uma folha de papel? Não, ela pode estar mudando as suas características com o tempo. Então, isso são transformações. Então, quero que vocês observem aqui a imagem. Eu tenho uma folha de papel, eu acendi um fósforo e até folha ela. O que ocorreu após ela queimar? Ela mudou? Ela está diferente? Está, né? Se a gente comparar a primeira imagem com a última imagem lá, o que a gente está vendo? Cinzas. O material foi queimado, essa folha de papel queimou e alterou dessa forma a sua característica. E isso é um exemplo de transformação. E é uma transformação que a gente faz diariamente. Então, a gente, quando no final de semana, quando o papai vai fazer o churrasco, para acender o carvão, ele pega um papel, bota fogo e depois que bota lá no carvão, para facilitar o processo. Então, esse é um processo que a gente faz diariamente, né? Veja a seguir pregos feitos de ferro. Na primeira fotografia, os pregos estão brilhantes e com a cor prateada. Já na segunda foto, o que ocorreu com o material que é feito do prego? Então, vejam aqui, ó. Aqui eu tenho pregos novos e aqui ali eu tenho pregos velhos. O que aconteceu? Qual foi a característica que mudou aí? Nós vimos, ó, que aqui ele está brilhante, está novo. Ali ele está velho, ele está fosco. Perdeu a característica do brilho. E isso ocorreu por quê? Porque teve uma transformação que a gente chama aí, seria a transformação da ferrugem. O ferro, o metal que compõe esse prego, ele oxidou e essa oxidação se caracteriza pela criação dessa camada alaranjada e amarronzada que é a ferrugem. Nada mais é do que a corroção desse material metálico pela ação da água, da luz e assim por diante. Então, a ferrugem também é um exemplo de transformação e de transformação que ocorre no nosso dia a dia. As transformações também podem alterar as propriedades do alimento. É o que acontece, por exemplo, quando cozinhamos um ovo. Então, vejam aqui, ó, o ovo antes de ser cozido, natural, qual é a característica dele? Ele é líquido, né? Ele tem a característica de ser líquido, um líquido mais viscoso. A característica de ter, ó, a gema amarelada e a clara transparente. Já quando eu cozinho esse ovo, o que é que acontece, gente? Ele era líquido, ele fica no estado sólido, ele fica duro, resistente, né? E há uma alteração também na cor, né? A clara, que era transparente, ela vai ficar, que cor? Fica branca. E isso também é uma transformação diária que, quando a gente faz um ovo cozido, a gente pode perceber. Às vezes, a gente nem nota, que é uma transformação. E existem algumas transformações que não alteram as propriedades do material, que eu não vou modificar, como a gente acabou de ver no exemplo do ovo. Então, o ovo natural, ele tem uma característica de ser líquido. Já o ovo cozido, característica sólida. Isso é uma mudança de propriedade. O que era líquido, virou sólido. Mas também temos propriedade, temos transformações, desculpa, que não alteram a propriedade. Por exemplo, uma folha de papel, se eu rasgar, ela não vai mudar? Ela não vai se transformar? Vai. Mas eu alterei a propriedade do papel? Não, continua sendo papel. Só que vai ser um papel rasgado. Um prato que quebrou, ele vai deixar de ser prato? Não, só que vai ser um prato quebrado, com vários pedacinhos. Uma banana inteira, ela é um exemplo de material. Se eu cortar, teve uma transformação? Teve, mas não alterou a matéria, do que é feito esse material. Então, tem transformações que não alteram a propriedade. Apenas modifica a forma com que a gente está visualizando. Diariamente, temos contatos com muitas transformações e nem sempre percebemos que elas estão acontecendo. Isso ocorre na respiração. No momento que nós estamos respirando, isso é uma cadeia. São várias transformações que estão ocorrendo. A gente nem percebe que isso é uma transformação. Ou a ferrugem, como a gente já viu, né? Que a transformação do metal brilhante é um metal fosco. Temos a alteração da matéria dele. Então, isso também é uma transformação. E as transformações ocorrem quando os materiais são expostos a diferentes condições. Como o aquecimento, resfriamento, a presença de luz e de umidade. Esses são os principais fatores que vão proporcionar a alteração das propriedades do material. E, consequentemente, proporcionar as transformações. Os principais é o que? O frio e o calor. Mas também a luz e a umidade também vão alterar. Então, agora nós vamos ver alguns exemplos de transformações que ocorrem no nosso dia a dia. Transformação pelo aquecimento. Vamos ver aqui, nós temos a combustão. Por exemplo, quando eu queimo um pedaço de papel ou quando eu queimo uma madeira, eu estou fazendo uma transformação de combustão. Estou fornecendo fogo a esse material e esse fogo vai transformá-lo. E aqui a gente vai ver o que? Que essa combustão vai ser provocada pelo aumento da temperatura. Então, as transformações de aquecimento, ela vai provocar o aumento da temperatura do material. E, consequentemente, vou ter a mudança das propriedades desse material. Uma folha de papel, quando ela é queimada, ela vai virar cinzas. Vai mudar a cor, textura. Uma madeira, quando ela é queimada, ela também vai mudar. Ela vai virar o carvão e também cinzas. Muda a cor e a textura. Outra transformação que nós temos pelo aquecimento é o cozimento dos alimentos. Como a gente já viu, o ovo, quando ele está natural, ele tem uma característica de ser líquido. Quando eu forneço calor a ele, eu aumento a temperatura, eu cozinho ele, ele vai transformar. Ele vai virar, o ovo cozido vai ter a característica de ser um alimento sólido. E vai alterar também a cor da clara, que vai se tornar branca. Então, aqui eu tenho uma transformação ocasionada pelo aumento da temperatura. Isso serve para os demais alimentos, como a carne. Aqui eu tenho um pedaço de carne de gado, carne vermelha. Ela tem a característica dessa coloração. Quando eu cozinho, aço ela, ela vai ficar naquele tom mais amarronzado, mais dourado. Mesma coisa com os vegetais. Quando eu cozinho um vegetal, eu vou estar alterando uma característica dele. Aqui, a cenoura crua, ela é mais resistente, ela é crocante. Se eu cozinho ela, ela fica mais macia. Então, isso são transformações ocorridas pelo aquecimento, que vai ser o quê? O aumento da temperatura, alterando o alimento. Dessa forma, nós temos aqui alguns exemplos na nossa cozinha de transformações diárias. Ok, foi voltar. Outra transformação pelo aquecimento vai ser o derreter ou descongelar, que também é provocada pelo aumento da temperatura. Nós vimos nas aulas anteriores que a água, ela pode estar presente nos três estados físicos da matéria. Só do líquido e gasoso. Quando eu coloco a água líquida em uma forminha de gelo e coloco lá no congelador, o que é que eu estou fazendo? Eu estou diminuindo a temperatura da água até essa água líquida se tornar água sólida, ou seja, gelo. Mas se eu tiro esse gelo e coloco em cima da mesa, em cima da bancada, ou em um copo, e deixo ele na temperatura ambiente, eu não vou estar fornecendo calor. O ambiente que nós vivemos aqui, por exemplo, em Teresina, é bem mais quente comparado que o congelador. Então, eu vou estar fornecendo calor para esse gelo. E esse gelo, com o tempo, ele vai mudar a sua forma. O que era sólido vai se tornar o quê? Líquido. Vai derreter ou descongelar. Então, o gelo está derretendo porque eu aumentei a temperatura dele e assim ele mudou a sua forma. A mesma coisa ocorreu ali com o sorvete. O sorvete, para ter essa característica dele, nessa consistência sólida, cremosa, ele vai ter que estar no refrigerador, vai ter que estar no congelador. Quando eu tiro ele do congelador, do freezer, o que ocorre? Eu aumento a temperatura e se eu não comer logo, ele vai derreter. Vai passar do estado sólido para o estado líquido também. Então, isso também é uma transformação que a gente vê diariamente. Outra transformação pelo aquecimento, nós vamos ter o evaporar ou ferver. Então, quando eu boto uma água na panela e forneço fogo, forneço calor, o que é que vai ocorrer? Ela vai começar a ferver e com o tempo eu vou começar a ver aquela nuvenzinha, aquele vapor de água saindo da panela. Essa é uma transformação de evaporar ou ferver. Eu vou fornecer temperatura, eu vou aumentar a temperatura dessa água até ela mudar de estado físico. O que era líquido vai virar gasoso. Outro exemplo dessa transformação de evaporar é quando a gente bota a roupa no varal. Está ali, a roupinha, a blusinha, ela está escura, ela vai ficando mais clarinha. Por quê? Porque ela está perdendo a umidade, está perdendo a água. A água da roupa, quando a gente coloca ela no varal, o sol vai secar. O sol vai fornecer calor. Dessa forma, eu vou ter o quê? Uma transformação da água líquida em gasosa. O congelar também é uma transformação do nosso dia a dia, que é causada pelo resfriamento. Então, quando eu tenho a água no estado líquido e diminuo a temperatura, essa água vai o quê? Congelar. Pode ser em um ambiente natural, como em regiões frias, como o Polo Norte, o Polo Sul, que a água congele. Ou, quando a gente põe a água nas forminhas de gelo e coloca no congelador. A água vai diminuir a temperatura e ela vai mudar do estado líquido para o estado sólido. Condensação é outra transformação ocorrida pelo resfriamento. E ocorre naturalmente no ciclo da água, que a gente já estudou. Então, a água no estado líquido, quando ela vai evaporar, como mostra aqui, com o fornecimento de calor do sol. E quando ela chega a uma determinada altura da atmosfera, ela vai encontrar uma temperatura baixa. E esse vapor de água, quando bate nessa temperatura baixa, ela se condensa. Ela transforma o gasoso em líquido. É a mesma coisa que ocorre quando a gente tampou uma panela com a comida quente. Quando eu fiz o arroz, tampei o arroz. Com o tempo, eu vou ver o quê? Que formou várias gotículas de água ao redor, dentro dessa tampa. E essa tampa é o quê? Ela é mais fria, o arroz está quente, o vapor de água sobe, bate na tampa fria e condensa. Então, a condensação é essa transformação da água, do estado gasoso, em líquido. Transformações pela luz. Vamos ver alguns exemplos do nosso dia a dia. A fotossíntese. A fotossíntese é um processo, uma transformação, em que as plantas captam a luz solar e vão transformar essa luz, juntamente com outros ingredientes, como a água e sais minerais, em alimento para ela e também na produção de oxigênio. Então, isso é uma transformação também ocasionada pela luz. Então, a fotossíntese é provocada pela incidência de luz solar nas plantas. Outra transformação pela luz é o desbotamento ou envelhecimento. Vocês já devem ter percebido que assim que a gente pinta a fachada da casa, a cor é bem viva, bem forte. Com o tempo, ela vai ficando o quê? Acinzentada, desbotada. Então, é a luz do sol que vai provocar esse desbotamento, essa perca da cor. A mesma coisa ocorre com fotos. Assim que a gente tira uma foto, está bem nítida, com as cores bem vivas. Mas se essa foto ficar exposta à luz, ela vai desbotar, vai perder a cor. E o envelhecimento. Aqui tem a foto desse motorista de caminhão, em que esse lado é o lado que fica para o lado da janela, que pega sol. E esse lado é o lado que fica dentro da cabine, que não pega sol. Então, o lado que pega sol, vocês podem ver que ele envelheceu mais rápido do que o outro lado. Então, o sol também provoca o envelhecimento. Por isso que é importante a gente usar protetor solar. E uma transformação causada pela umidade do nosso dia a dia é a decomposição da matéria orgânica, que é o apodrecimento dos alimentos. Então, um alimento que existe umidade nele, uma quantidade de água naquele alimento, se a gente deixar ele em condições naturais, o que vai ocorrer com o tempo? Ele vai murchando até apodrecer. Ou vai criar o que? Bolores, que são fungos que vão estar presentes quando eu tenho uma grande quantidade de água, de umidade. Então, a umidade vai estar favorecendo ao processo de decomposição, que é provocada pela presença de umidade no alimento. E isso também ocorre diariamente. Se a gente deixar uma fruta lá na fruteira a semana inteira, o que ocorre? Ela pode apodrecer. Outra transformação que a gente vê diariamente, provocada pela umidade, é a hidratação. O que pode ser a hidratação de alimentos? Quando a gente vai fazer arroz e feijão, a gente não vai cozinhá-los em água. Então, essa água vai hidratar e vai deixar ele macio. Como a gente pode ver aqui, o feijão seco, ele é pequenininho. Se eu forneço água para ele, ele aumenta de tamanho. Eu hidratei. A mesma coisa ocorre com a nossa pele. Às vezes a gente está com a pele ressecada, acinzentada, descamando. Se a gente passar um hidratante, que é um creme com base em água, a gente vai estar hidratando a pele, fornecendo umidade, e a pele deixa de ter essa característica seca. Também é uma transformação que ocorre no nosso dia a dia. Agora vamos praticar. Quero que vocês peguem o livro na página 150. Na página 150, vocês vão ter essa imagem aí. A gente vai fazer apenas essa questão. Primeira questão aí. A primeira questão fala o seguinte. Observe as fotos abaixo e associe as legendas a cada uma das imagens. Então, aqui nós temos a produção de velas. A primeira legenda diz o seguinte. Essa barra de parafina será usada para fazer velas. A segunda frase. A barra de parafina é aquecida até derreter e será colocada em formas. E a terceira frase diz o seguinte. Depois de esfriar, a parafina endurece no formato da forma. Essas velas poderão ser derretidas novamente. E nós temos a imagem que mostra esses três processos. Aqui temos a imagem A, a imagem B e a imagem C. A gente vai fazer a associação da imagem com a frase. Tá certo? Essa frase aqui, que diz que a barra de parafina será usada para derreter. Onde é que eu tenho uma barra de parafina aí nessas três imagens? Na imagem A, né? Então, aqui no quadrinho acima dessa frase, eu também vou colocar a letrinha A. Que essa legenda serve para essa imagem. Correto? Ótimo. Aqui a parafina está em que estado da matéria, gente? Sólido, líquido ou gasoso? Sólido. Já aqui, ó, na segunda frase, a barra de parafina é aquecida até derreter. E será colocada em formas. Onde é que eu estou tendo um aquecimento dessa parafina até ela derreter? Ou seja, até ela se tornar líquida? Lá na imagem C, ó. Que ela está até aqui no fogão, na panela no fogão. Então, essa segunda frase representa a imagem C. E a última imagem só sobre o AB, né? Depois de esfriar, a parafina endurece novamente e tem essa forma da vela. Então, vejam que a parafina é a cera de vela. Que ela, quando aquecida, quando eu forneço calor, ela vai mudar o seu estado físico. O que era sólido, vira líquido. Mas, se eu retiro esse calor, eu forneço um resfriamento. Vamos dizer assim, o que ocorre com a parafina? Ela endurece novamente. Então, aqui nós temos uma transformação da matéria, quando eu tenho uma variação na temperatura desse objeto. Certinho? Então, a ordem correta é A, C e B. Copiado? Só uma letrinha, não precisa nem de tempo, né? Então, vamos para a questão logo abaixo. Logo abaixo dessa imagem, nós temos outras três imagens e três legendas. Aqui nós temos um prato com gelo. Aqui nós temos a forminha de gelo sendo tirada. E aqui nós temos a forminha de gelo sendo colocada no congelador. E ele quer que a gente associe as frases. A primeira frase diz o seguinte, ó. Depois de permanecer no congelador, a água em estado líquido, passa para o estado sólido e se transforma em gelo. Onde é que eu tenho isso, gente? Lá na última, né? Na letra B, ó, que a água está congelada já. Então, aqui, ó, eu coloquei a forminha de gelo no congelador, dei um tempinho e a água que era líquida se transformou em água sólida, gelo. E o que provocou isso? A diminuição da temperatura ou resfriamento dessa água, certo? A segunda frase diz o seguinte, ó. Fora do congelador, o gelo derrete e a água volta ao seu estado líquido. Onde eu tenho isso, gente? Na imagem A ou na imagem C? Na imagem A, né? Então, aqui na imagem A, eu tenho um gelo em um prato em temperatura ambiente. Com o tempo, esse gelo, ele vai derreter. E o que é que provoca esse derretimento? O aumento da temperatura. O gelo, ele estava no congelador, então ele está com a temperatura baixa, está congelado. Se eu aumento a temperatura, ele derrete. E a última imagem, a última frase, sobrou a letra C. Lá na letra C, eu tenho o quê? Essa forma contém água no estado líquido, antes de congelar. Compreendido? Entendido aí o que é que pode causar essas transformações no nosso dia a dia? Ótimo! Então, agora, ó, nós vamos ver o que a gente aprendeu na aula de hoje. Hoje, nós vimos, entendemos mais algumas propriedades, né? Da matéria. Vimos que essas propriedades, quando alteradas, nós vamos ter as transformações. Essas transformações podem mudar a forma da matéria, mas também podem não alterar a forma, apenas a configuração dela. Vimos também que as transformações, elas ocorrem no nosso dia a dia, às vezes a gente nem percebe, como influenciadas pelo aquecimento, pelo resfriamento, pela presença de luz ou de umidade. E a gente viu vários exemplos, como o congelamento da água e o derretimento do gelo, que são provocadas pelo aquecimento ou resfriamento. Certinho? Então, gente, a aula de hoje é isso. Espero que tenham compreendido, entendido essas transformações diárias e passe, a partir de agora, a perceber melhor essas transformações que ocorrem no nosso dia a dia. Certinho? Então, beijos e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!